E aí, Johan? Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, galera da Integral. Hoje eu tenho mais um treino com as feras do Taknes, Thiago Lintz, Superman. Estamos na preparação, tá, gente? Ano que vem eu vou subir com três atletas, tá? Caraca, tá preparando três atletas. Vai ser o Thiago Lintz, vai ser o Pedro Lima, na Mente Física, e vai ser o Superman. Criação sua. Ele não sabe ainda, mas ele vai, tá? Vem aqui então, chama os atletas aí. Vocês já estão me colocando no palco aí. Estamos já há um tempinho juntos, né? Já de dois meses. Estamos trabalhando, melhorando. Eu acho que tá na hora também você sobe no palco. Posso falar que em dois meses eu evoluí num nível que não evoluí em anos aí, sozinho, né, cara? Então, eu acho que tá. Tem ainda algumas coisas na trás que ele não treinava tanto, né? Perna, pelo exemplo, né? É, eu quase sempre tive muita dificuldade pra treinar quadríceps e tentar extrair o meu melhor no treinamento do mesmo, né? Então, eu sempre senti aquela fadiga, aquela exaustão, mas nunca aquele além, né? Doi no joelho, então nós estamos evitando isso. Tá melhorando, já melhorou muito. Então, eu acho que por isso precisamos de um tempo, eu acho que também vamos mostrar os pontos fracos e depois vamos mostrar como vamos trabalhar em cima disso pra melhorar. Exatamente. Exatamente. Mano, impressionante. O moleque é bravo treinando. Isso daí reflete o quanto bom vai ser quando ele estrear, né? Acho que a principal coisa que ele precisava, que vem muito antes de treino, né, pai? É o mindset de atleta, de pensar em evoluir. Isso foi uma coisa que eu tenho certeza que, mano, ele pegou e agora é, mano, não deixar esse caminho se desviar por nada. Tiago, obrigado. Nós colocamos ele na parede. Obrigado por mudar a vida do Superman. Nós colocamos ele na parede. Ele falou, ó, se você quer treinar junto com o Diago, vai ser assim, tá? Um treino de preparação. Entendeu? Porque meu objetivo é subir no palco. Sim. Então, você vai estar junto, tá? Vai melhorar mais ainda, lógico. Se você tá achando que você tá fazendo mais agora, você vai ver quanto que a gente vai extrair mais de você ainda. Treino aberto. Fazer os treinos, os dois períodos. Mano, você vai melhorar tudo isso. Porque você já tem vários potenciais. Se você fizer isso daí, né, pai? Então, vamos ver esse potencial hoje no treino, né? Vamos. Treino do quê? Treino do quê? Ombro! É isso, mano. Hoje é treino de ombro. Vamos começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar com trapézios. Ombro posterior, lateral e anterior. Por quê? Nós fizemos peito ontem, então ombro tá cansado. Pesado. Tem treino leve. Então... Desculpa até cortar. Vou fazer um convite pro pessoal que tá assistindo o canal na integral. Assiste lá o canal Fernando Superman, a nossa rotina também. Tá sendo colocado praticamente todo dia. Nossos treinos de rotina mesmo. Documentados. Tá documentado ali. Então, às vezes, vocês veem aqui tipo, caio de paraquedas no canal na integral. Um treino de ombro específico. Mas ali, você vai ver. Ontem a gente treinou peito. Amanhã a gente vai treinar torsagens, depois posterior. Então, vocês vão entender mais ou menos o cronograma da parada. Aí vocês vão ver. Nossa, mano. É desgastante. É a semana toda na porrada. Filho agora. others. Vocês combinam o cronograma. É desgastante. É desgastante. Hãi? 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 Bom, bom. Hãi? Vai, 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 cinco, vai, sobe, 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 vai. É, começou o treino, começou o treino, nossa. É, o Fernando, ele é simples, ele precisa do primeiro exercício pra encatar, igual a locomotiva. A locomotiva, ela começa devagar, mas enquanto ela anda, fodeu, não para mais nada. Você sempre começa bem devagar o treino, começa a despertar o segundo, terceiro exercício. Sobe, ah, ah, vai, ah, vai. Vai, ah, 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 cinco, dois, três, quatro, e, ah. A adaptação é legal, né, porque se for parar pra pensar, isso aqui é uma máquina de tríceps, né. Eu gosto dessa pegada pra fazer tríceps, sabe, pegada de peso mesmo, de halteres. Mas o problema de halteres, pra segurar 70, 80 quilos pra fazer a peça já é difícil. É difícil ter um halteres desse tamanho, né. Começa por aí. Depois pra manusear ele com o corpo... Pra pegar, sabe, você precisa de um suporte pra colocar depois. E aí? 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 E aí E aí? E aí? Se deixar, não sobra nada no final, não sobra nenhum equipamento, entendeu? Tá reclamando. Tá reclamando. Não é maratona, tá? É devagar. Duas. Ok. Quer falar o que é, Fernando? Não, todo treino estraga o manete aqui e o pessoal tem que trocar. Porque ele insiste, ó. Socar peso aqui vai estragar o manete. Ó, porque aqui, isso aqui é plástico, mano. Aqui vai romper. Deixa só o monstro que vai fazer isso de repetição que vai pro saco. Um, dois, vamos. Ok, vamo lá. Vai, vai, vamo. Isso, vai, vai, vamo. Vai, 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 vai. Pô, não pode ser do trabalho pra fazer 13 repetições? De vez em quando, 13? 13. Olha o que tem que escutar, né, Thiago? Olha o que tem que escutar, né? Que grato. Pessoal, deixem nos comentários aí. Próximo vídeo, eu, Thiago Lis, passando treino pro Rio. A vingança, a vingança. Nossa senhora. Dois, um. Vai, vai. Vai, vai. Sobe. Vai, vai. Vai, vai. Vamos. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mestre, explica pro pessoal de casa, pro pessoal entender mais ou menos a lógica, a técnica que a gente tá usando aqui, dessa questão de repetição forçada, de chegar num limite, utilizar de mais cinco repetições, do seu auxílio, entendeu? Sim. Eu tô o tempo inteiro, durante a série, com Thiago ou com Superman ou qualquer um, eu fico conectado, tá? Agora, por exemplo, o Thiago fez o oitavo, nono, décimo, eu já sentiu. Ele já diminuiu o ritmo, a força já tava caindo. Então, normalmente, quando ele tá sozinho, ele pararia com esse, tá? Pra não se machucar, pra não roubar. Então, eu peço mais... Eu falo cinco, tá? Mas, às vezes, tem até mais. Dois de cinco. Então, eu passo esse ponto, onde ele pararia, normalmente. E faz mais, pra ele passar a zona de conforto, o limite dele. Em cada série, eu faço isso. Mesmo aumentando a carga, tá? E nesse meu tipo de trabalho, minha técnica, eu fazia, não fazia tanto, mas eu, infelizmente, eu treinava mais pesado e menos repetições me machucava, tá? E nesse treino, nós estamos há muito tempo juntos agora. Nunca machucamos especificamente, tá? Tem, lógico. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um remédio de brincar, né? É, mas esse... Faz parte do alto nível, né? Faz parte do alto nível, né? Então, eu tô trabalhando, não sou com eles, com todo mundo. Até o iniciante, eu treino assim, tá? Cada um com uma carga, quem aguenta. É isso aí. Quem quiser, eu chamo o Johan lá no Instagram. Chamo o Johan lá no Instagram pra conhecer o mais cinco de verdade, né? É, é importante. Ele falou, ele tá sempre conectado com o atleta. Então, desde a primeira repetição, ele tá sentindo. Viu que perdeu o desempenho, ele vem e entra com o recurso dele pra fazer o quê? Extrair o máximo do nosso rendimento. Então, é muito importante. Eu tô até respirando junto com ele. Eu tô fazendo a careta, parece que eu tô fazendo uma puta força. Mas não é, gente. Eu tô com ele. Tá no mesmo ritmo. Na mesma respiração. Mesma força. O que que ele tá fazendo, eu não faço, mas... Eu tô com ele. Então, quanto eu percebo, ele tá precisando, eu tô aqui, né? O Thiago tá muito bem, né, mano? O Thiago tá muito bem né, mano? Muito bem retido, muito bem retido, tem uns 10 dias só de água Ah, tá com a pele fina, tá com a pele agora Hoje eu preciso de 134 em jejum 134, velho Tava com 130, hein? 134 132 hoje em seu canal, 132 E dois quilos Se você ficar falando que é jejum intermitente Ah, tá bom Chegar a ter 138 seria ótimo, né? 138 e mantendo Mas você tá com a pele mais fina, cara? Você tá mais condicionado Tô gostando disso porque ele tá subindo devagar Entendeu? Condicionado Um quilo cada duas semanas Vai, segurando, segurando Dá tempo pro corpo reconhecer e se adaptar, né? Olha o peso, tipo, que nem eu ganhei muito peso de uma vez Se ele quiser realmente 10 quilos é comendo lixo, comendo... Sim Olha o peso Se eu for num rodízio de pizza aí, eu aumento 3, 4 quilos Você é brincadeira É expulso, Thiago Já é Não, eu vou falar pra você, mano A quantidade que come, mano, a gente come bem, né? Mas assim, é uma resposta muito forte, entendeu? Entendeu? Pra você falar que é só uma refeição fora, entendeu? É uma resposta muito forte Só que vem... Vem peso e água, mano É, na verdade, como você vê numa dieta regrada, né? Sempre, quando você faz o uso de uma refeição livre, né? Tenta a sensibilidade Vem até melhor, corda mais seco e maior, né? Tenta a sensibilidade Queima aí em cima, Thiago Isso, aí igual assim Tenta a sensibilidade Tenta a sensibilidade Tenta a sensibilidade Mas eu acho tão grande que as costas Não dá Eu acho que se eu for atrás do Thiago para ajudar, ele vira aqui em cima Eu vou contar uma coisa, a última vez, treino de perna, tá? Foi... Machuquei ele Machuquei Até que comecei Fotece Na cachamento eu fui lá para ajudar ele Peguei o peito aí Enquanto ele desceu, né? Encostei dele Quando ele empurrei ele, ele foi como 200 quilos na parra pra frente, machucou outra vez, Wilson, tá? Olha, acontece. Acontece. Eu sou baixinho, olha isso. Vai! 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 Vamos! Vai! Vai, isso! Isso! Vai, cinco! Vai! Um! Dois! Três, duas! Toma! Isso! Ótimo! Ok! olha só mano olha o tour que ele tá subindo olha o tour que você tá subindo tem 30 aqui, pode esguentar em 1 ele tá jogando na feta ele tá jogando na feta ele tá jogando no teto, tá ligado? 30 quilos com assassinada olha vai 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 duas vai ótimo não joguei no teto mas finzinho de treino né treino finalizado aí é é isso básico né pegado como sempre e eu queria saber de vocês se eu tô apto aí de momento a já tá fazendo uma preparação visando trazer um físico mais maduro até pra subir no palco talvez ou a gente ficar mais um tempo nesse período de ganho de massa que tá vindo aí a chegar a atingir um novo patamar de shape o que você acha? qual que o seu parecer com todo o seu currículo toda a sua bagagem de história eu acho eu acho que vamos fazer mais ovo tá mas como um foco da perna porque seu tronco é enorme mas ele não acompanhando as suas pernas é desproporcional né o tronco é muito evoluído em relação às pernas você não vai parar treinar em cima pra focar a perna então você vai também estar treinando em cima vai crescendo em cima e nas pernas também mas nós vamos focar mais a perna é outra coisa que eu queria saber vindo de você você acha que eu devo parar de treinar tronco? não eu não acho o contrário eu acho que você vai continuar assim e vamos treinar duas vezes a perna por semana dividir os temas também né pai fazer dois períodos de treino de perna uma coisa totalmente fora do que faz hoje pra tirar da zona de conforto né e aí você diria que mais ou menos esse trabalho que vocês vão realizar aí num período mais ou menos até quando do ano que vem assim você prevê que o Fernando pode estar próximo do que você espera esse trabalho com ele eu acho que vai ser mais ou menos esse trabalho vai demorar mas até abril, maio depois vamos começar a fazer uma pré preparação pra campeonato pra segunda parte do ano que vem trabalho de seis meses aí é um trabalho longo né seis meses a finco e depois vamos secar né vamos ver como você nunca fez isso né não assim dessa forma não trabalhar tanto tempo avisando ganhar peso eu sempre trabalhei com meu percentual bem controlado aí eu nunca teve mente psicológico pra ver meu físico perdendo um pouco de forma pra adquirir volume eu sempre tentei manter o negócio um pouquinho mais bonitinho até pra questão de mídia essas coisas eu falei pra Fernando até pra parar fazer aeróbico ele não tá fazendo aeróbico zero cardio no momento pra subir o peso pra deixar tudo entrar não fazer aeróbico é por conta do nível que a gente treina exatamente é um aeróbico o trabalho cardiovascular tá super em dia com o treinamento que a gente faz e uma coisa que eu acho você vai concordar comigo em relação a ele o peso que você quer hoje na balança tipo você alcançar a margem de 120 ficar amadurecido tá justamente no ganho das suas pernas para que suas pernas virem é esse peso que você tá faltando só esse peso exatamente o superior na minha opinião não cabe mais o superior é muito bom e o peso que você precisa agora no termo de marca na balança e volume tá nas suas pernas e onde você mais ganha peso na balança é quando você evolui as pernas eu já tive um ganho expressivo assim, se eu parar de comer e ficar aqui só tomando água durante 3 dias eu não baixo mais de 115 115 tá sendo o meu peso base agora com vocês então nossa tipo eu tô num patamar de balança de peso que eu nunca atingi então assim eu acho que dá pra gente ir aí fisgar um 125 até o final desse processo com uma certa qualidade uma certa qualidade bacana depois de entrar no processo aí eu não sei vai ser bonito é isso aí é isso aí então Fernandinho estamos ansiosos para ver todo esse processo aí junto com o mestre vai acompanhando muito assim a gente tá fazendo estamos registrando tudo isso aqui mas de uma forma profissional eu acho na minha opinião assim não é um negócio de fazer no intuito de fazer novela de fazer esse tardalhaço sabe, polêmica ah, Superman sacou vai subir sei lá quando não é tudo feito como se a gente tivesse fazendo sem a câmera isso aqui é uma estratégia realmente devagar que a gente vai falar vai ser minucioso vai fazer bem feito é, vai fazer bem feito a gente entra dentro de um quadro profissional vai ser legal também né porque ele vai acompanhar a sua preparação exatamente o Thiago vai subir em abril então ele vai acompanhando esse trabalho ele vai ver esse vai ser meu futuro o que eu vou fazer também vou aguentar, não vou aguentar talvez se ele entrar na preparação um pouco antes né em março até para março, fevereiro até para também entrar a gente conseguir atingir depende muito das suas pernas o que vamos conseguir nos últimos próximos meses com as suas pernas eu quero tentar acompanhar ele tentar acompanhar ele para também a gente conseguir treinar na mesma sintonia fazer tudo na mesma sintonia legal então vamos acompanhar né vai ser legal vai ser rápido pode ser que em 3, 4 meses já melhorou demais a minha perna que eu não sou muito de ficar falando mas acho que já melhorou bastante para quem acompanha o meu Instagram eu não estou preocupado com o seu cara dele não porque ele não tem uma qualidade ele tem uma genética muito boa para isso eu faço meia hora de cardio pessoal muito obrigado aí acompanha a saga eu mostro aqui Thiago Lins e Johan Schauss se inscreve no canal curte, compartilhe é canal Integral só conteúdo top para quem curte treinamento musculação lifestyle vivência se inscreva no Integral TV tamo junto